Quando falamos do local de atuação de um psicólogo, raramente pensamos nesses locais. Mas e os atletas? Os atletas geralmente são associados à saúde física, mas é mental. Hoje vamos falar sobre a psicologia do esporte. A saúde mental é de grande importância em todas as profissões. Quando a nossa mente está sã, nosso corpo está em paz. O psicólogo do esporte é responsável pela saúde mental dos atletas. Isso vai garantir bom desempenho e melhores resultados no campeonato. Vai prestar auxílio psicológico nas derrotas e ainda fazer acompanhamento quando os atletas ficarem afastados longos períodos do esporte. Assim, quando os atletas precisam fazer dieta, eles procuram um nutricionista? Quando eles se machucam, procuram um trepedista ou um clínico geral? Quando falamos de saúde mental, precisamos procurar um especialista na área. O psicólogo é mais bem treinado e capacitado naquela esfera e vai conseguir oferecer um melhor tratamento do que uma pessoa leiga em seu lugar. Bom, a prática do esporte é muito mais do que só você emagrecer ou ter uma qualidade de vida em curto prazo. Eu penso no esporte em longo prazo para a longilidade. Então eu penso que o esporte pode ser levado para daqui a 50, 60 anos eu ter uma qualidade de vida melhor do que é que eu tenho hoje. E também levar isso para as próximas gerações, de ter sempre uma qualidade de vida melhor do que a que os nossos pais, nossos avós tiveram. Eu sou parte do Caraguá Golf Chip, time de futebol americano. Bom, o meu relato é que eu passei certas dificuldades que sim, me abalaram um pouco, mentalmente falando. Eu já tive um quadro de depressão no passado e isso sabemos que não tem uma cura. Aqui dentro do time é onde eu consigo ficar mais centrado, onde eu pego todas as minhas frustrações e jogo lá para fora. E só existe o time que me fez me levantar. O esporte me mudou, continua me mudando e continua me dando a força que eu estava precisando. Quando falamos da prática de atividade física, não podemos ficar só fechados em atletas. Todos podemos experimentar os benefícios de estar em movimento, como a produção de hormônios, como a endorfina, a serotonina, o cortisol e a adrenalina. Responsáveis pelas rejeição de bem-estar, diminuição do estresse e melhora do humor. Assim como a atividade física ajuda na sua saúde física, ela impacta diretamente a sua saúde mental. Todos nós temos o nosso corpo em constante movimento, seja fisicamente ou mentalmente. Então é sempre muito importante cuidar da sua saúde mental e sua saúde física. Não desista. O esporte pode mudar a sua vida. O esporte transformou minha 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 vida. Obrigado.